Oi meus amores, voltei com o segundo vídeo só hoje pra vocês, hein? Bom, o vídeo anterior que eu fiz, que tá aí no canal já pra vocês, foi preparando essa pele, né? Agora, gente, vamos para a maquiagem, a sombra, perfeita, gente. A sombra que eu vou fazer hoje vai ser roxo com rosa. E vamos que vamos, gente, vamos lá. Vamos começar com o roxinho. O roxinho que eu vou usar é dessa marca aqui, é Archi Makeup. Não sei se vai dar pra vocês, mas esse roxo, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Abri pra vocês, dá uma olhada. Olha só, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Bom, vou pegar o pincelzinho, esse aqui. Gente, eu tenho que dar uma lavadinha nos meus pincelzinhos. Calça. Aí, vamos lá. Vou pegar, ó, um pouquinho aqui. Ó, vou passar. Ó, que maravilha, gente. Gente, ó, gente, eu vou passar com a mão, sabe? Nossa, que carro! Está passando a banana. Duas dúzias. Olha, gente, não repare o barulho lá fora, pelo amor de Deus. Ai, tava todo quieto. Só quando eu começar a gravar pra vocês. Vamos lá, gente. A cachorra, né? A banana louca também. Ei, pai. É hoje, gente. É hoje, é hoje. Bora, bora, bora. Ai, meu Deus. A cachorra também resolveu. Resolveu ele, gente. Resolveu. Larinha, Larinha, me ajuda, Larinha. Bom, gente, é isso aí, ó. Passei o roxinho top. Agora eu vou vir, gente, com o rosinha. Esse rosinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Olha só. Ó, tá vendo? Rosinha. Esse rosa, gente, fui eu que fiz. Eu que fiz. Agora o rosinha, ó, como vocês podem ver, o rosinha eu vou passar aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, ó, aqui em cima, ó. A gente pega o pincelzinho Mara, né? E, ó, vamos passar aqui pra cima. Lara, pelo amor de Deus, Lara, fica quieta. Tá batendo o carro da banana. Agora vem a Lara. A Lara, gente, é minha cachorrinha, tá? Minha cachorra. Ó, aí a gente passa aqui por cima, tá vendo? Ó, vou passar mais um pouquinho no outro, gente. Olha, essa maquiagem vocês podem usar pro dia a dia, viu? Pro dia a dia. Ó, a gente dá mais uma passadinha aqui, ó, por cima, tá vendo? É que meu olho, gente, meu olho é muito pequeno, muito pequeno. Ó, mas tá vendo? Aí, gente, pra dar um destaque, um destaquezinho assim, básico, assim, no cantinho, no cantinho aqui, ó, Ó, eu vou passar esse azul, da mesma marca, gente, ó, da mesma marca, viu? O azulzinho que eu vou mostrar pra vocês, ó, ó como que é, tá vendo? O azulzinho. Aí, a gente vem no cantinho, eu vou pegar esse aqui, ó, essa ponta aqui, tá vendo? Essa pontinha, ó, vou colocar o produtinho aqui, ó, tá vendo? E vou, gente, fazer isso aqui, ó, só pra dar um destaquezinho assim, ó, ó, viu? Gente, borrou, por isso, que no, no, preparando a maquiagem, eu não passei, gente, eu não passei blush, não passei iluminador, por quê? Porque eu sabia que isso iria acontecer. Aí, é onde o segredinho, aí você taca a lipó, depois. Aí, vamos lá, ó, aí pega aqui no cantinho, ó, novamente, no cantinho, ó, tá vendo? No cantinho só, gente, ó, no cantinho. Aí, como eu não estou contente ainda, eu vou pegar o meu pincel, o outro pincelzinho aqui, maravilhoso, ó, tá vendo? E vou esfumaçar assim, ó, ó, vamos, vamos fazer círculo, ó, ó, que top, tá vendo, ó? Ó, ó, gente, que mara! Por isso que eu falo pra vocês, essa maquiagem, vocês podem usar no dia a dia, entendeu, ó? Olha, ó, tá vendo? Perfeito, gente, ó, olha que beleza! Uhul! Tomara! Aí, é o que eu falei pra vocês, como eu não estou me contentando com o rosinha, eu vou passar esse rosinha aqui, ó, da marca Fenza, gente. Ó, já vem com o pincelzinho, aí eu vou vir aqui, ó, pegar aqui, ó, e vou dar uma, mais uma passadinha, tá vendo? Ó, 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 aí dá pra dar uma quebradinha, aí eu pego, vou passar aqui também, ó, tá vendo? Ó, olha, gente, que maravilha! Agora, gente, eu vou pegar o famoso cotonete, esse cotonete é o que salva, aí você vai vir, ó, ó, vai contortando, ó, aí vem aqui, ó, dá uma passadinha aqui básica, aí vamos para o outro, ó, contorna, ó, dá uma limpadinha aqui, você tá vendo? Olha, olha a diferença, gente, olha a diferença, aí o cotonete fica totalmente sujo, aí, meus amores, vamos fazer ok, vamos pegar o pó, né, o pó, vou pegar um pouco do pó e vou passar aqui, ó, 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 olha que maravilha, passei, 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 passei. Passando, vamos pegar a máscara, gente, a máscara, vamos pegar a máscara, eu quero, essa daqui, ó, vou usar essa máscara aqui, ó, gente, quer dar voo, a voo, eu pego, vou abrir, bem delicado, olha como que ela é, gente, ó, tá vendo? Top, gente, é topíssima, topíssima, aí a gente levanta aqui, ó, ó, vamos, ó, olha, gente, olha como que ela é, gente, e, ó, Gente, ela é muito básica, essa maquiagem, gente, e básica e fácil, né, gente, pro dia a dia, maravilhoso, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha com cuidado para não borrar passei essa não estou satisfeita ainda eu vou passar outra más essa outra pior da vão também gente ó tá bom a ela também olha que maravilha Fica bem grande, bem grandocinho Ó, tá vendo? Está aqui Feito isso, gente, eu vou vim com o quê? Eu vou vim com... Nossa, que barulho é esse? Tum-tum! Eu vou vim com um lápis, gente Esse lápis aqui da Ruby Rose Lápis veneador, prova d'água, aquele Que as pessoas comprem, não sabem apontar, não sabem o que ele ia apontar Procura aí, gente, aqui no canal que eu tenho falando sobre esse lápis aqui, viu? Inclusive eu vou até fazer um vídeo dele falando como que aponta esse lápis, gente Que eu já falei pra vocês, só que aí, né? As pessoas querem que eu mostro apontando Muita gente que eu percebo Já comprou esse lápis E jogou no lixo, gente No lixo No lixo Por quê? Porque não sabe Porque ele não parece que ele ia apontar, gente Parece que ele é de plástico Totalmente de plástico E a gente vem aqui, ó Bora na linha da água Maravilha Olha, gente Uma maquiagem simples Ajuda muito, gente É uma Nossa, é maravilhoso Agora, gente O que vocês falaram Rafa Tenho certeza que vocês vão falar Mas cadê o blush? Cadê o iluminador? Barolume de iluminador Né? Na bochecha que eu mereço também, né? Um brilho, gente A gente precisa de um brilho Um pouquinho aqui, ó No nariz Ó, eu pego um pouco assim, ó Faz assim, gente Maravilhoso, gente Olha isso Agora vamos de batom Eu tô bem dúvida Batom, viu? Porque eu vou marcar gente simples Só que eu gosto Eu vou passar esse batom aqui Esse batom Esse batom Deixa eu mostrar pra vocês Ele é beijinho no ombro Um beijinho no ombro Vamos passar o batom Ó Ele é Meu batom, gente É tudo efeito mate Vê o que eu gosto Tem gente que não gosta, né? Ó Tá desenhando Ó Gente, quem tem boca grande aqui Bom, eu Comente aí Olha isso, gente Olha o tamanho da roca É uma loucura, né? A mãe de boca Gente, olha Eu tô percebendo uma coisa, gente Sabe o que eu quero? Passar O que eu vou achar aqui pra vocês Que eu não tô achando, gente O meu blush É mesmo, gente Eu não achei o meu blush Mas não tem problema, não Se não tem blush O que a gente faz? A gente pega assim um pouquinho, ó Daquele do rosinha Que eu falei pra vocês, né? Que eu fiz Ó A gente dá uma passadinha assim, ó Só pra dar um Um destaque Onde a gente passou O iluminador Tá vendo, ó E a gente pega aqui O pincel Mara E, ó E é isso aí, gente Ó Só o cabelo maravilhoso E pronto, gente A gente tá pronta Uma máquina de do dia a dia Fácil, rápido E básico Quem gostou, gente Não se esqueça De dar aquele like Pra subir o canal aí Entendeu? Pra ajudar Eu aqui Pra voltar pra vocês Fazer mais vídeos legais Assim como esses Que eu tô fazendo pra vocês Que é com muito amor E muito carinho Se tu é novo, gente Escreve aqui no canal Deixa o likezinho Aperta o sininho Pra tu receber todas as notificações Assim que eu posto um vídeo aqui pra vocês E, gente Me segue no Instagram Rafaela Café Oficial Entendeu, gente? E um super beijo E até a próxima